E aí, tudo bem com você? Hoje o vídeo vai ser diferente, a gente vai falar sobre 10 erros que você não pode cometer, né? Não cometa esses 10 erros que a gente vai falar aqui. E hoje eu tenho um convidado super especial, o meu brother Diego Pires, que é um baita guitarrista que mora aqui na Alemanha já há um tempo, trabalha profissionalmente com várias bandas, professor, enfim, o cara é um fera. E Diego, obrigado por participar desse nosso projeto. Obrigado a você pelo convite. Pô, vai ser muito legal. Se apresenta, fala um pouquinho de você pra galera aí. Beleza, beleza. É um prazer meu estar com o mestre Rodrigo aqui hoje. Meu nome é Diego Pires, eu sou guitarrista brasileiro, já moro aqui na Alemanha já há quase 4 anos e trabalho só com música. Então dou aula e hoje meu principal trabalho aqui é ser side man, é tocar com outras bandas, fazer gig com a galera. Tocar na estrada mesmo. A gente vai falar um pouquinho desses 10 erros super importantes, tá? Vai evitar que vocês percam tempo na carreira de vocês e que vocês consigam o sucesso muito mais rápido. Fica ligado aí no vídeo. É isso aí, já pegando um gancho aqui pra gente não tomar seu tempo e te ajudar de uma forma bem rápida também, né? Porque tempo é muito precioso, né? O bem mais precioso que a gente tem, né? Com certeza. Então, esse é o objetivo, poupar teu tempo, né? Na tua carreira aí. Você ganhar tempo, evoluir rápido e crescer na música. Então, o primeiro erro que você tem que evitar a qualquer custo cometer é começar sem professor. Você começar usando a internet e não ter professor, não ter um mentor. Né, Diego? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu comecei a tocar sem professor. Isso me custou muito tempo e até hoje custa. Porque quando você tem um professor, ele tá ali pra te guiar da melhor forma e da forma mais rápida possível pra você aprender o instrumento, tá? Então, você começar com o professor vai evitar que você crie vícios de postura, de fraseado, de tudo. Vai evitar que você perca tempo patinando na evolução do seu instrumento. Então, se puder, e o ideal é que você comece a aprender o instrumento com o professor. Isso vai te dar uma vantagem muito grande de tempo pra você atingir os objetivos que você tem com o instrumento. Que é tocar as coisas que você é inspirado a tocar. É verdade. E hoje, né, você tem internet. Pô, é bacana. Mas não adianta. Se você não tiver um mentor, um professor, um cara que te dê direcionamento, você vai patinar. Não tem jeito. Na vida você precisa de um mentor. Nosso primeiro mentor é o nosso pai. E aí, em qualquer área, se você estuda a história dos grandes profissionais, grandes atletas, todos tiveram um mentor. E o mentor, você sempre vai ter um mentor. Sempre vai ter que ter um mentor. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você em qualquer área da vida. Então é importante ter isso, né? Você vai poupar muito tempo. Vai evoluir muito mais rápido se você tiver logo no início um professor. Beleza? Agora vamos pro próximo tópico. Não pule etapa. Não pule etapa. Não pule os fundamentos. Principalmente os fundamentos. Quando a gente fala de pular etapa, a gente tá falando sobre as coisas básicas que, às vezes, no início, parece que é chato. Eu lembro que quando eu comecei, pra mim era chato o tríade. Pra mim era chato estudar tríade. E hoje, com o passar dos anos, percebo que são elementos que são fundamentais pra você, né, Diego? Com certeza. Quando a gente tá falando de não pular etapa, é muito comum, quando a gente começa a perder o instrumento, a gente pega o mínimo de mecânica daquele instrumento. Você quer sair daqui pra tocar as coisas mais complexas ou mais difíceis. Só que isso vai deixar um buraco tão grande que, lá na frente, você vai sentir uma dificuldade imensa de fazer outras coisas que seriam fáceis. Então, fundamentos tanto da parte técnica quanto da parte teórica. Como o Rodrigo tá falando, uma tríade é uma coisa básica, né? Mas se você não aprende, você nunca vai entender uma tétrade, ou os modos, ou escalas que não sejam escalas diatônicas. Você vai ficar sempre perdido. Você pode até aprender um shape e saber executar, só que você não vai saber o que você tá fazendo. Tá? Então, tenha paciência. Qualquer instrumento exige uma dedicação de tempo e demora um tempo pra você aprender. Então, tenha paciência nesse começo. Lá na frente, depois de 1, 2, 5, 10 anos, você vai ser muito feliz por não ter pulado essas etapas, tá? Exatamente. Eu tava estudando um pouquinho sobre a Berkeley, que é uma das maiores faculdades, né? E lá, nesse texto que eu tava lendo, surgiu um assunto que me chamou muita atenção. Os caras, dependendo do nível que você chega, você vai estudar a escala maior, por exemplo, durante 5, 6 meses. Pra você dominar a escala maior. A gente tá falando só de escala maior. Exato. Isso numa das maiores faculdades aí do mundo. Então, o cara tá construindo fundamento ali. Exato. Por isso que é importante, um gancho também, quando você vai pra faculdade, você já ter resolvido os fundamentos. Senão, você vai passar boa parte da tua vida acadêmica lá na faculdade, estudando fundamento, você tá perdendo a oportunidade de aprender coisas muito mais legais com seus professores. Então, foca nisso, porque isso é a base de tudo. É o feijão com arroz. É o que vai sustentar você lá na frente. Às vezes eu falo pros meus alunos assim, ó. Técnica, solar, tal. Isso aí, menor melódica, dondim. É ali a mistura. É o bife, por exemplo. Exato, exato. O feijão com arroz que vai te sustentar, que vai te dar energia durante o dia, é o fundamento. Com certeza. Técnica, escala maior, pentatônica, bend, ser afinado, timbre. Quantas básicas, é? Com certeza. Então, é uma dica muito valiosa pra vocês. Próximo erro que a galera comete muito, que é só focar em técnica. Ou é aquele cara que fica estudando, e eu cometi esse erro, hein? O Diego também. Eu também, eu também. Você fica o dia inteiro ali, seis horas, descendo e subindo, e tentando ficar o mais rápido possível. The Flash. Exato. E uma escala só, tá? Uma escala. E um shape só. E aí, cara, quando você vai tocar... Eu lembro que quando eu estudava o dia inteiro, eu tava tocando pra caramba. E aí, Diego, eu chegava pra tocar na igreja, e aí tinha um solo, não saía nada. Só saía a escala. Não saia. Aquela coisa quadrada, que não era música. Exato, exato. Eu ficava frustrado e não entendia por quê. Então, galera, você precisa focar em outros tópicos que são super importantes. Percepção, musicalidade, desenvolver feeling. Musicalidade, feeling, pegada, blues, escutar blues pra desenvolver essa questão. Repertório, tocar uma música do início até o fim. Né, Diego? Com certeza. É como a gente fala, né? A técnica, ela é só uma ferramenta pra objetivo final, que é a música. Então, o nosso maior objetivo aqui é musicalidade. É você transmitir o que você sentiu pras pessoas que estão ouvindo, elas sentirem a mesma coisa. Então, técnica por técnica, é o que o Rodrigo tá falando. Se você pegar uma escala e um shape só, ficar subindo e descendo, vai soar como isso. Vai soar como você pegou um exercício do instrumento e colocou ali naquela parte de improviso e acabou. Isso não é musicalidade, tá? Técnica é super importante. A gente precisa ter as técnicas do instrumento pra gente tocar. Só que, principalmente no começo, a musicalidade é mais importante ainda, tá? Mesmo que você toque sem a técnica correta, você tá tocando uma coisa musical. Então, isso, o repertório ajuda demais. Você pega a música dos outros, trechos de música dos outros, toca, analisa e assimila aquilo ali. E depois você vai aplicar do seu jeito. Não é você pegar um exercício e você aplicar do jeito que o exercício foi escrito lá por algum professor, por alguém em algum momento. Nunca vai soar uma coisa autêntica ou autoral. Então, foca na musicalidade, tá? Não foca só em técnica. Foca em técnica também, mas na musicalidade é o mais importante, pelo menos na minha opinião. Exatamente. A técnica é só uma das partes que você precisa desenvolver. Você precisa saber fazer base. Precisa saber tocar uma música do início até o fim. Então, foca... Coloque o mesmo... Eu sei que técnica no início pra gente é muito... A gente começou a tocar guitarra por causa disso. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. É muito tentador. Você quer atingir aquele ponto que o seu ídolo ou que os seus ídolos da guitarra já tocam. Então, você vai por esse caminho que parece que é um atalho, só que, de novo, vai deixar um monte de buraco no seu som. Exato, no seu som. E depois você vai sentir essa falta. Exatamente. Então, preste atenção, tá? O quarto erro que a galera dessa nova geração tá cometendo bastante, né? Eu também me pego várias vezes fazendo isso também. Inclusive, assiste o vídeo nessa dica aqui que eu vou compartilhar a técnica que eu faço pra poder resolver isso. É o seguinte, a galera não consegue absorver mais nada porque tem muito conteúdo na internet, muita música boa e todo dia você escuta um cara diferente, um guitarrista diferente. E isso, cara, aí você não consegue... Fica tudo raso. Raso. Você não consegue absorver, não consegue se aprofundar no estilo de um guitarrista ou uma obra de um artista. É muito importante você entender que você aprende, né, Diego? A gente aprende escutando. Com certeza. Muito. Uma parte muito grande do nosso aprendizado vem daquilo que a gente escuta. A gente aprendeu falar, né, quando a gente era bebê, escutando os nossos pais. E isso é o natural. Exato. Né? Então, galera, você precisa escutar com foco, ter uma disciplina pra escutar música. porque, na verdade, você é o que você escuta. Né? O seu som é o resultado daquilo que você absorveu, que você escutou. E se aquilo que você escuta é uma bagunça, o seu som vai ser uma bagunça. Tá? No bom sentido, tá? Então, o que que eu faço? Eu procuro ter foco. Então, eu escolho a cada... Tipo assim, a cada três meses eu faço uma seleção de três guitarristas. E eu só escuto esses caras durante três meses. Toda vez que eu abro o YouTube, eu vou lá e escuto esses três artistas. E aí, assim, eu consigo absorver e incorporar os elementos desses caras. Né, Diego? O que que você acha? É isso aí. A gente, eu e o Rodrigo, nós viemos de uma geração onde a música era muito diferente. A indústria da música era diferente. Hoje em dia, a gente tem Spotify e YouTube, a maioria das coisas é lançada em singles. Então, você tem muita coisa nova o tempo inteiro. Na nossa época, a gente escutava os discos, os álbuns. e quando você faz isso, você está escutando uma obra de um artista que provavelmente ele compôs aquilo ali com um conceito. Então, os discos dos artistas são diferentes porque eles fazem com conceitos, com maturidades musicais diferentes. Se você ouvir um disco de um artista no começo da carreira e depois no final, eles vão se fazer diferente porque a gente amadurece como artista. Então, a super dica é se você gosta de um artista, se você quer desenvolver um tipo de linguagem na guitarra, procure as referências que você quer chegar. Então, se você quer desenvolver, é o meu caso hoje, a gente é professor, a gente é músico profissional, só que a gente estuda até hoje. Eu quero desenvolver um fraseado mais de Ice Fusion porque o meu background quando eu estava lá nos anos 80, anos 2000, estudando e fazendo, era rock dos anos 80 e 90. Então, hoje para desenvolver isso, eu faço essa playlist que o Rodrigo está falando. É importante você ouvir de forma consciente, mas o mais importante é você ouvir. Então, faça a playlist e coloque um background. Está cozinhando, está dirigindo, está na academia, está fazendo assistência físico, deixa a música tocar, a gente vai incorporar ouvindo, é exatamente o que o Rodrigo falou, as crianças aprendem a falar ouvindo os adultos falando. Ninguém está ensinando ali, ah não, fala isso, aprende, é natural, é natural. E aí, a forma que a gente se expressa, principalmente quando a gente improvisa, tá? vai refletir as referências que a gente está escutando no momento. Eu escuto gravações que eu fiz há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e hoje, elas são diferentes porque elas refletem o que eu estou ouvindo no momento. Exatamente. Então, escute. Escute artistas, discos completos, escute obras de um artista só, mesmo que seja uma coletânea, você vai absorver a linguagem daquele artista e de outro e de outro e você vai incorporar depois. É isso que você está falando, você vai incorporar no dia a dia. Tá? É isso aí, galera. Outra coisa que é importante, agora aqui você já começou do jeito certo, está tendo referências, está estudando as coisas do jeito certo, vai chegar o momento que se você tem essa vontade de viver de música, você vai sentir necessidade de começar a compartilhar aquilo que você está aprendendo e automaticamente você vai começar a ter aluno, ter um recurso financeiro vindo aí para ti. Então, é importante que quando chegar nesse momento, e aqui é um erro que acontece bastante, é outro erro que você tem que evitar a qualquer custo, é começar assim a trabalhar que nem louco e não ter um plano, uma visão de onde você quer chegar. Então, um erro aqui que eu quero que você evite é não comece a trabalhar profissionalmente antes de pensar na onde você quer chegar ou quais são os caminhos que você quer seguir como músico profissional. Tenha um plano do que você quer fazer, do que você quer trabalhar. Olhe para os próximos cinco anos onde você quer chegar como músico, sabe? Então, é perigoso você começar que nem louco dando aula, trabalhando, tocando, daqui a pouco passaram cinco anos e você está no mesmo lugar. então é importante você ter visão antes de começar a trabalhar profissionalmente ou pensar nesse sentido fazer um planejamento. Eu lembro lá atrás quando eu estava na polícia militar a galera sabe que eu trabalhei na polícia militar eu falei para minha esposa eu quero viver de música é minha paixão e tal você me apoia? Ela falou não, eu te apoio. Eu fiz um plano lá naquela época, sabe? Eu fiz um plano e isso me deu direção, sabe? Então, é muito importante igual o teu caso, né Diego? Com certeza Eu sou brasileiro, tá? Moro aqui na Alemanha vão fazer quatro anos já e no Brasil eu tinha outra profissão a música era sempre segunda, terceira ou quarta profissão para mim, tá? Eu sou professor de educação física sou engenheiro mecânico a música estava lá porque eu não tinha coragem de assumir e eu não tive planejamento para assumir eu tenho amigos da época que são músicos bem sucedidos no Brasil lá em Salvador na Bahia e tal então, assim para isso a gente precisa desse plano, tá? A gente estava falando dos passos aqui dos erros para você não cometer se você seguir esses passos chegando nessa hora que é uma hora decisiva quero viver de música profissionalmente quando eu falo profissionalmente é você trabalhar única exclusivamente de música você ganhar dinheiro com música tá, quero aonde é que eu vou fazer? Existem várias formas de renda de música uma das mais comuns é dar aula, tá? você quer dar aula? se programe para dar aula tenha didática tenha conteúdo para ensinar saiba teoria saiba lidar com os alunos e você vai desenvolvendo isso ao decorrer dos anos é o que o Rodrigo está falando hoje, daqui a cinco anos daqui a cinco anos eu quero ser um professor com nome no mercado e bem sucedido quero ser músico sideman para fazer geek para tocar com os outros crie repertório tá, tenha equipamento tenha profissionalismo e crie faça isso agora você tem que investir e fazer o passo a passo nas coisas que você quer chegar se você ficar solto a chance de você ficar parado no mesmo lugar durante cinco ou dez anos são muito grandes é verdade tá, então assim tenha ideia e corra atrás desse objetivo é professor é gravar em estúdio tá é tocar com banda é fazer turnê tenha esse objetivo e busque tudo vem depois de um tempo de trabalho tá, então faça, faça tempo e assistência que você vai conseguir exatamente é e aí o próximo erro que eu que eu queria compartilhar com vocês que eu quero que você evite né não cometa esse erro é o seguinte é você focar também é só numa coisa você só tem uma uma entrada uma uma fonte de renda né então se você tipo por exemplo nessa questão da pandemia que chegou né eu vi vários músicos que só trabalhavam como sideman 100% sideman não fazia mais nada tava bem e aí veio a pandemia acabaram os shows e aí o cara se viu ali né numa situação complicada e aí foi aquela corrida de todo mundo gravando curso pra lançar curso na internet dando aula buscando outras formas de é importante que você mesmo é claro que você vai ter um ponto forte seu onde você vai atuar onde você vai ser referência naquele mercado mas é importante que você tenha outras outras formas de ganhar dinheiro como músico também né então no meu caso eu tenho as minhas videoaulas por exemplo eu tenho as minhas videoaulas eu dou aula via Skype eu faço uma consultoria às vezes tem um aluno meu que quer saber Odrio como que eu faço pra poder divulgar meu trabalho na internet eu vou compartilhar então consultoria então você falou a gente tava conversando antes você falou dos produtos eu tenho vários produtos pra oferecer então isso é importante porque você tá diversificando as entradas de grana né e aí você não fica preso numa só coisa isso é perigoso né Diego com certeza a gente já tá no ponto aqui que você tá vivendo de música já o seu trabalho é música tá e aí quando você tem é como o Rodrigo falou quando você tem uma fonte só de renda e alguma coisa acontece a gente nunca sabe ninguém tava esperando pandemia do jeito que foi então pra os músicos que só faziam show foi horrível mas se você tem só uma fonte de renda e alguma coisa acontece com aquela fonte você fica sem ganhar pão você não tem o que fazer então assim crie produtos que sejam possíveis pra você que você goste claro e ofereça esses produtos você pode ter um produto principal é comum tá no meu caso o meu produto principal é show é ser side man mas eu dou aula presencial eu dou aula via skype eu produzo tá se alguém quiser que eu produza alguma música ou disco ou artista eu faço também eu gravo hoje em dia com a tecnologia eu gravo tudo em casa eu tenho meu home studio e eu tenho timbres que são profissionais mundialmente e eu faço isso então assim só aqui eu já falei cinco produtos que eu tenho hoje em dia um é o maior mas eu tenho quatro que estão aqui então se algum der errado os outros são aqui pra suportar então assim crie e ofereça produtos diversificados no meio da música porque as chances de você ser bem sucedido com música profissional são muito maiores do que você fazer só uma coisa e se por algum motivo aquela coisa não der certo você vai falhar na carreira exatamente e aí outro erro que você tem que evitar é não ser profissional é você aquele cara que chega atrasado todo tempo não né chega atrasado o ensaio é tipo todo mundo já tá lá oito horas marcado o ensaio você chega dez e meia e né e aí ou você marca com um aluno teu e aí você não vai ou enfim aquele cara que não não tá nem aí com o cliente né no nosso caso o nosso cliente é o o gerente da banda é o aluno né a pessoa que a gente serve então é importante que você tenha em mente que é fundamental que você seja profissional nas suas atitudes isso começa em casa já sendo claro você falou pra tua esposa que você vai fazer eu faço você falou pro teu filho que vai levar ele pra brincar no meu caso tem um bebê pequeno e ele já tá começando a ficar ligeiro pra essas coisas né então falei pra ele que eu vou sair com ele eu saio com ele isso vai refletir diretamente no teu negócio você falou pro teu cliente pro teu aluno que você vai chegar tal hora você complica com aquilo que você falou se você vai chegar atrasado manda uma mensagem pra ele ó vou chegar meia hora atrasado seja profissional e é isso aí esse profissionalismo a gente traz não só pra questão de horário mas também né Diego questão de você toca bastante ao vivo aqui a sua roupa que você veste a roupa né pra gente também que grava vídeo a roupa que a gente tá vestindo o nosso cabelo pra quem toca com banda aquilo que você fala como você se comunica com as pessoas a né uma aparência boa barba feita enfim são detalhes que fazem toda a diferença né Diego o que que você com certeza quando a gente fala em ser profissional são coisas tão básicas e banais mas que as pessoas não fazem que é importante a gente tocar nesse tópico de novo por exemplo eu vou falar um pouco da minha experiência aqui na Alemanha que Rodrigo sabe disso é muito diferente da experiência no Brasil principalmente em ser profissional aqui eles são super exigentes com isso então vamos lá a minha vida como um músico de gig o meu maior patrimônio é o meu nome porque eu tô em uma banda hoje minto eu tô em três bandas hoje mas se eu for mudar de banda se eu tiver uma banda maior as pessoas vão buscar a minha referência ah não aquele guitarista brasileiro Diego ele é bom é mas ele se veste bem ele chega nos estados e nos shows de forma pontual ele é fácil de trabalhar ou ele é aquele cara cheio de ego que se você der uma opinião ele tá chateado tudo faz parte do seu nome a maioria de nós músicos é autônoma nós somos autônomos nós trabalhamos eu dou aula eu planejo aula eu vendo minha aula eu vendo meu nome eu faço isso então a gente precisa ter isso ah o nosso nome ele é feito das nossas atitudes então se eu tô nas três bandas hoje em dia e eu trabalho de forma profissional nas três bandas quem procurar referência minha nas três bandas vai ter referência boa porque eu tô no horário no ensaio eu chego nos horários marcados no show eu toco o que a banda quer é como o Rodrigo tá falando o cliente o meu cliente ali é o dono da banda o gerente da banda é o produtor musical eu não toco ali o que eu quero eu toco o que o produtor musical quer não ficar discutindo com ele ah não toco assim toco assim acabou se for uma banda mais organizada se tem a partitura você toca não tem nem conversa mas se não for que é a maioria dos casos ah não eu quero que você faça isso eu faço até ele ficar satisfeito com aula a mesma coisa coisas básicas marque horário chegue no horário ou esteja no horário se o aluno vier pra você sabe o nome do aluno é o mínimo que você vai fazer documente suas aulas acompanhe o progresso do aluno ali ah não a gente começou tal data a gente estudou isso e isso até hoje sabe o que você fez na última aula tem um monte de professor não só de música é professor que chega assim pô como é que você não é o mesmo Rodrigo ah massa velho o que foi que a gente fez semana passada mesmo isso mostra um descompromisso com o aluno isso é em qualquer produto desse que você oferecer tá então seja profissional são coisas básicas mas que a gente tem que ter pra que o nosso nome esteja sempre ali de uma forma intacta uma referência boa então seja profissional não cometa esse erro de ser desleixado na sua carreira maravilha outro ponto que é que eu percebo que nessa nossa fase que a gente tá vivendo é que a galera é outro erro que eu percebo então não cometa esse erro esse aqui é importantíssimo pra você que já tá trabalhando profissionalmente é não estudar marketing é não entender nada de marketing é não se dedicar pra esse tópico hoje o o músico ele precisa saber de tudo um pouquinho o cara faz de tudo edita vídeo aprende um pouco de áudio você precisa o mercado ele exige isso da gente né então e aí um ponto que é super relevante é você entender de marketing se você não entender como divulgar o teu trabalho isso vai desde o cara que mora numa cidade pequena que imprime planfletos pra colocar nas lojas que é uma estratégia de marketing claro até você fazer conteúdo na internet saber divulgar o seu trabalho né e aí eu tenho eu já vi situação de cara que é que tipo postando vídeo tocando sem camisa relaxado o som ruim e cara esse cara vai ser difícil de conseguir trabalhar claro né porque imagina um produtor musical tá procurando deixa eu ver se eu acho um guitarista bacana e aí o cara toca até bem mas aí o vídeo do cara é todo relaxado não tá nem aí não se preocupa com isso isso é uma das coisas que pode acontecer e hoje não tem desculpa ah mas eu não sei é nada de marketing porque não sei não dá pra hoje você tem o youtube tem 300 milhões de tutoriais aí falando sobre como divulgar o teu trabalho eu estudo isso até hoje então isso faz parte do pacote se você quer ser músico isso tem que fazer parte do seu kit sabe então não cometa esse erro de deixar de lado esse tópico estude um pouco como divulgar o teu trabalho nas redes sociais como divulgar o teu trabalho o Diego pode falar mais sobre isso na tua na tua cidade no teu país num país no caso aqui Alemanha o Diego tá né trabalhando na Alemanha aqui e ele sabe muito bem como aumentar o network como divulgar o trabalho aqui dele então isso é importante isso é marketing isso aí é é é um tópico que não pode ficar de fora né com certeza como eu falei na maioria dos casos nós somos autônomos tá então a gente tem que tocar editar e promover nossa imagem por exemplo hoje em dia a maneira mais efetiva e eu acho mais rápida são as mídias digitais qualquer uma facebook instagram tiktok twitter aonde você for você vai tá lá colocando sua imagem aí você tá falando Rodrigo as bandas que eu achei aqui a maioria delas veio através do youtube ou instagram ou quando não veio foi assim ó eu tenho as minhas mídias sociais como um portfólio online quem quiser me ver vai lá no instagram diegopires ou no youtube diegopires no facebook você vai me achar lá e a primeira banda que eu tive aqui que eu entrei foi assim eles me procuraram e eu conversei com eles e tal e junto com o e-mail que eu mandei pra eles eu mandei ó esse é meu canal do youtube esse é meu canal do instagram então eles já sabiam como eu tocava tá então quando eu cheguei lá eu cheguei já com um pé e meio dentro da banda eles me falaram depois eu não sabia mas eles tinham visto meus vídeos e falaram pô não esse cara aí toca o suficiente pra entrar com a gente que legal então tá lá tá lá quem quiser olhar vai lá e ver e cada vez mais eu tenho conteúdo meu portfólio tá aumentando então essa esse marketing pessoal essa promoção é super importante e de forma direcionada é melhor ainda como eu tô dizendo o meu trabalho principal hoje é ser side man então nos meus nas minhas digitais não tem muita coisa de aula eu dou aula também só que eu estou focando mais no side man se você for lá no canal de Rodrigo ou no instagram dele eu vejo os vídeos dele até hoje porque tem muita coisa que eu aprendo ali eu já falei pra ele que eu amo coisa de não é verdade acorde minomelódica dondinho inclusive assiste esse vídeo lá de Jorge Benson é muito interessante mas o conteúdo que tá nas nossas mídias sociais é o que vai vender a nossa imagem então por exemplo Rodrigo tá lá como professor tem muitas aulas grátis lá no canal dele eu tô lá como músico mas tem muita coisa em mim tocando solo tocando acorde e tal porque eu quero me promover como músico side man gig então assim tenha também esse foco tá você quer ser professor você quer ser músico de estúdio mostra você gravando coisa mostra você fazendo coisas lá essa é a ideia desse marketing pessoal é você se colocar no mercado aonde você quer ser absorvido pelo mercado é professor é professor online é professor presencial é músico de show então agora que eu tô começando a fazer mais shows porque o governo permite por causa da pandemia então assim eu tenho foto de fotógrafo profissional eu tenho vídeo de shows então quem for lá pode ir lá visitar minhas redes sociais vocês vão ver meus conteúdos são esses tá então se promova e mostre o que você quer ser visto como você quer ser visto no mercado o segredo é esse exatamente você tem o controle sobre isso de como as pessoas vão ver vocês e uma coisa que sempre me chamou atenção que é uma existem estudos científicos falando sobre isso a primeira impressão é que vai ficar com certeza sempre você vai conhecer uma moça pra namorar se você chegar lá todo fedidão zoadão vai ficar essa impressão na vida é assim na música também a primeira nota a gente já sabe se o cara é bom ou não é verdade e ó detalhe depois se vocês assistirem meus vídeos esses vídeos são gravados no celular isso é só pra mostrar pra vocês que a gente não precisa ter um super equipamento é só ter o mínimo de senso de áudio que o Rodrigo tá falando de vida ou de edição você consegue qualidades muito boas usando o celular e acabou só o celular e agora galera um outro erro que eu percebo na galera que tá trabalhando com música já é a falta de consistência e na vida você precisa ter consistência eu tenho isso em casa um exemplo do meu pai o meu pai tem um bazar já fazem quase 30 anos 30 anos é quase 30 anos um bazar numa vila pequenininha e meu pai nunca deixou de abrir o bazar de segunda a sábado e domingo até meio dia eu nunca vi meu pai falar assim ah acho que hoje eu não vou abrir não acho que eu vou assistir um filme hoje não meu pai todos os dias tá ali ó batendo e olha que interessante nessa vila abriu um hipermercado do lado e o outro hipermercado do outro lado do bazar do meu pai meu pai não faliu por que? porque durante esses anos tendo consistência meu pai criou clientes através de relacionamento as pessoas de tanto ele bater ali abrir a lojinha falar bom dia ele construiu um relacionamento com os clientes que fez com que hoje mesmo tendo uma concorrência absurda ele tem o espaço dele e isso foi fruto desse trabalho dele de consistência então se você começou a fazer vídeos no youtube começou a fazer divulgar o seu trabalho na internet pra poder conseguir trabalhar você precisa ser consistente então você tem que fazer ali pelo menos um material por semana uma foto um vídeo um post um comentário enfim consistência não só na questão da carreira mas consistência ela vem na questão do estudo de guitarras tem que ser em qualquer área em qualquer setor se você não tiver consistência cara é difícil você conseguir ter resultado sabe então é outro erro que eu percebo que a galera tá cometendo começa uma 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 apostar e aí daqui a pouco para fica desanimado resultado demora na vida assim resultado você planta planta pra depois colher e tem existem colheitas que vão vir mais rápido existem colheitas que vão você vai colher só daqui cinco anos foi o meu caso decisão lá de sete anos seis sete anos atrás tô colhendo hoje né Diego com certeza e como o Rodrigo tá falando essa parte de consistência ela tem que ser aplicada em todas as áreas a gente tá falando como guitarrista aqui que a gente vai atuar então por exemplo óbvio isso é óbvio consistência com o instrumento sempre estudando por exemplo eu tenho minha vida profissional pra ganhar o dinheiro só que eu sempre deixo de preferência no mínimo quatro horas por dia pra estudar não quer dizer que eu vou estudar quatro horas direta mas eu tenho quatro horas ali do dia de oito às doze de duas às seis de seis às dez da noite não interessa eu tenho o meu momento de estudo porque eu tenho que estar em dia com o instrumento eu vivo disso tá se eu tenho meus alunos eu tenho que planejar minhas aulas eu tenho que documentar tudo então se eu quero me promover na mídia social se eu quero ganhar aluno de fora e tal eu tenho que estar postando você é visto principalmente com esses algoritmos de hoje em dia você tem que estar ali postando o tempo inteiro tem que estar acompanhando não no instagram agora o reels tá distribuindo mais porque eles querem concorrer com o tiktok então você posta mais reels exatamente e aí você vai pra outra ferramenta por exemplo você me falou que é do youtube que eu tenho que postar vídeos longos não é isso o youtube como ele quer que as pessoas fiquem mais tempo no youtube é legal você postar um vídeo mais longo porque automaticamente o youtube vai deixar vai trazer mais pessoas pra assistir os seus vídeos e isso aí eu aprendi estudando perfeito perfeito então mais uma dica pra vocês é outra dica e assim se você quer usar youtube como plataforma principal você que tá postando ali agora faça uma coisa que seja possível não comece postando cinco vídeos por semana e depois caia pra um você vai criar uma expectativa no público e você não vai atender é melhor você começar postando um por semana e depois aumentar pra dois e se você tiver sucesso você vai pra três do que você começar com um monte de conteúdo e depois parar isso é importante tudo nessas mídias sociais principalmente se você perder aquela frequência de posts você some é em todas as coisas então tenha consistência quando você começar e se você for olhar todos os tópicos que a gente tá falando aqui eles são todos interligados é uma linha do tempo né exato a gente montou de uma forma que eles fiquem interligados então assim isso que a gente tá falando faz sentido lá no começo que a gente fez então seja consistente continue estudando continue postando você vai ter um sucesso na sua carreira exatamente e pra gente finalizar com chave de ouro um tópico que é muito importante e tem uma galera que não liga tanto pra isso e isso é um erro que você não pode cometer e qual que é esse tópico se chama network o que é network é você criar relacionamento com pessoas que tem o mesmo interesse que você onde você pode contribuir na vida dessas pessoas sempre assim você tem que pensar o que eu posso oferecer pra essas pessoas e essas pessoas também vão contribuir uma troca que nem um casamento um namoro as duas pessoas vão se doando ali pro bem pro bem de todos da família enfim do namoro então como que você trabalha isso é você primeiro entendendo que network se conectar com as pessoas é uma via de mão dupla é uma troca você não pode se conectar com as pessoas só tendo interesse só pra conseguir não você tem que primeiro oferecer algo e tem que ter isso em mente e aí automaticamente quando você ajuda uma pessoa essa pessoa tem aquela necessidade de retribuir então essa pessoa se você ela vai te ajudar lá na frente de alguma forma isso pode ser um conselho ou um um café tomar um café pode ser um trampo pode ser uma gig pode ser a gig da sua vida por exemplo pode ser a gig que vai mudar tua história que vai fazer com que você alavanque na sua carreira então faça amigos de verdade procura desenvolver eu sei que é difícil eu sou um cara que eu tenho dificuldade assim de me relacionar com as pessoas mas eu tento o máximo assim melhorar nessa questão porque eu sei que é importante muitas das coisas que eu consegui de trabalho foi porque eu exercitei esse músculo e é um exercício mesmo né e é um network então né Diego fala um pouquinho sobre isso também que isso é importante exato é super importante eu vou dar o primeiro exemplo que eu vou dar foi o que aconteceu com a gente a gente estava sentado aqui porque eu estava assistindo eu sigo o Cacau Santos guitarista super talentoso lá do Brasil e aí em um dos stories dele ele botou lá assiste três guitarristas referência e um dos nomes era o nome de Rodrigo aí eu cliquei e olhei quando eu vi os vídeos de Rodrigo que estava lá escrito Hanover eu falei pô peraí esse cara mora em Hanover aí eu olhei e vi que ele estava morando em Hanover eu falei ah tá e eu tive vontade de fazer o network com ele porque é um guitarrista brasileiro super hiper talentoso e eu quero fazer o network com ele ele está aqui e tal eu senti a falta desse contato com outros guitarristas pra mim é super importante a gente conversou que a gente tem que ter o nosso café a cada 15 dias no mínimo pra falar sobre música e tal trocar ideia eu contactei ele fui lá no Instagram só que aí o detalhe quem já segue ele lembra mais fácil mas ele tem 65 mil seguidores no Instagram eu falei ah esse cara não vai nem me responder esse cara aí super famoso eu sou aqui pequeno e tal fui lá no Instagram na caixa de mensagem mandei mensagem pra ele tranquilamente eu sou o Rodrigo sou o Diego sou o guidarista brasileiro moro aqui a gente precisa encontrar pra conversar e tal ele enviou a mensagem respondeu e a gente se encontrou pronto esse é um exemplo tá só que o network ele é feito de várias formas nas mídias sociais funciona mais ou menos assim tá por exemplo eu recebi o convite pra um projeto pra fazer uma banda de rock e metal progressivo um baterista da Áustria uma baixista cantora dos Estados Unidos e eu aqui da Alemanha que legal ele me convidou ele viu meus vídeos lá de novo a gente tá linkando os tópicos tá eu me promovo no Instagram ele viu meu vídeo me convidou a gente tá com o projeto hoje em dia uma pessoa nos Estados Unidos outra pessoa na Alemanha e outra pessoa na Áustria e o network pessoal também é super importante eu faço isso tocando aqui na banda o tempo inteiro então por exemplo eu tenho minha banda principal e eu tenho outras bandas que são projetos paralelos vou dizer assim mas em cada lugar que eu vou eu conheço músicos e quando eu conheço músicos e eu me apresento de uma forma que eu me destaque esses músicos vão lembrar de mim de alguma coisa ah não esse cara eu conheço eu vi o show dele ele toca bem e eu já conheço ele então aqui toda vez que eu vou pra algum show pra algum evento pra alguma coisa eu tô conversando com as pessoas eu me apresento aqui o Rodrigo tá falando eu também sou tímido não ache que que porque a gente é músico e tal que tá aqui fazendo que todo mundo é super extrovertido não eu sou tímido no palco é meu trabalho eu procuro sempre entregar o que o público espera que ó a mesma coisa que eu espero se eu for pra um show eu espero interação movimento e tal porque se eu for pra ouvir a música eu ouço em casa no disco tá então eu me esforço pra fazer aquilo e aí quando eu tô lá eu me comunico com as pessoas eu me apresento eu falo ah e tal isso é network e é como o Rodrigo tá falando super importante não vá fazer network só buscando sugar das outras pessoas ofereça primeiro tá ofereça alguma coisa foi a mesma coisa com a gente a gente se encontrou conversou e tal eu conversei com o Rodrigo tudo que eu podia oferecer pra ele porque eu moro aqui há mais tempo e tal umas coisas e a gente tá hoje fazendo isso aqui tocando junto desenvolvendo junto o instrumento então faça isso isso vai te dar conexões pra você conseguir a giga da sua vida pra você conseguir mais alunos tá pra você conseguir mais gravações é hoje é super importante você ter esse network e você ter seu nome consolidado tá um nome confiável eu posso indicar Rodrigo pra onde for eu conheço ele ele pode me indicar pra onde for ele sabe que eu vou entregar porque também é ruim quando você indica uma pessoa que o cliente vai ficar satisfeito pô Diego você me indicou essa pessoa aí e não entregou e tal é tudo junto exatamente é isso aí galera então caramba foram 10 erros aqui que você tem que evitar né não cometa esses 10 erros espero que tenha ajudado vocês quero agradecer o Diegão pela oportunidade de abrir o estúdio dele aqui pra gente poder conversar tomamos um café acho que uns 2 litros de café aqui é verdade olha o tamanho da xícara essa xícara aqui dá um zoom aí é verdade foi muito bacana porque a gente é importante a gente tá exercitando o network né com certeza você tem que nutrir tem que cuidar e então espero que vocês tenham gostado esse vídeo aqui ele é muito muito bacana porque foram experiências reais que eu vivi que o Diego viveu então eu tenho certeza que se você seguir esses passos a gente fez uma ordem cronológica que desde o início até você trabalhando profissionalmente você vai vai dar vai dar certo tá Diego pô fala aí dá seus recados aí o prazer foi meu tá Rodrigo de te receber aqui em casa espero que a gente consiga fazer várias outras coisas porque pra mim é sempre um prazer é como o Rodrigo falou isso aqui são experiências reais tá eu sou músico profissional há 20 anos já o Rodrigo deve ter ao mesmo tempo então a gente tem muita bagagem acho que ajudar vocês a pular esses erros ter sucesso mais rápido e foi um prazer pra mim próxima vez a gente vai estar aqui junto sigam os passos e outra coisa se o pessoal gostar a gente pode fazer alguns vídeos falando sobre coisas específicas porque a gente deu uma passada super rasa aqui rápida eu acho super importante essa parte do ser profissional inclusive eu fiz esse é um material próprio passos que eu sigo até hoje pra consolidar meu nome muito bacana tá então assim a gente pode falar sobre isso a gente pode falar sobre sei lá carreira na Alemanha ou coisa do tipo na Europa sua vida na Alemanha exato perfeito comenta aí se você tem sugestão de tópicos se você tem vontade de morar na Alemanha ou morar na Europa trabalhar com música a gente tá morando aqui então a gente tem um pouco de experiência de como que é principalmente o Diego eu trabalho mais online mas o Diego trabalha na cena mesmo então comenta aí deixa o seu comentário vai ser bacana a gente ler né Diego com certeza e aí a ideia todo café que eu vi aqui na casa do Diego a gente gravar um podcast vai ser massa vai ser massa ter esse bate-papo porque a gente acaba compartilhando esse bate-papo que a gente teria aqui de qualquer jeito a gente compartilha com vocês e de certa forma a gente agrega algo de bom pra vocês também tá bom com certeza um abraço pra vocês fiquem com Deus até a próxima até a próxima tchau tchau